Próxima pergunta vem de Alfredo, é Alfredo Leite. Eu sou cadastrado no PIS há mais de 5 anos, trabalhei todo ano de 2018, recebia mensalmente 2 salários mínimos. Gostaria de saber se esse ano eu terei direito ao abono. Patrícia, este ano ele vai ter direito sim. Mas o ano que vem, pela reforma da Previdência apresentada, ele extinguiu esse direito de 23 milhões de trabalhadores, que também não é um direito previdenciário, é um direito trabalhista. Esse direito o que? Do PIS? Do PIS, por que ele vai extinguir? Para 23 milhões. Porque ele está reduzindo a média salarial para um salário mínimo. E hoje são dois salários mínimos. Ele tem dois salários, ele tem. Agora para o ano é quem receber até um salário, isso aí exclui esse benefício dos trabalhadores de baixa renda, que chega a 23 milhões de trabalhadores. Que não tem nada a ver com Previdência. Mais uma vez, exatamente. Está embutido novamente coisas que não é da Previdência.